História da Revolução Verde em Moçambique Não me lembro bem como começou, mas tenho a certeza da altura em que muito se falava da batata doce e da jatrofa. Uma devia ter a polpa alaranjada, para a outra, as cores eram indispensáveis. E no final, nada, acabou. A moda e os discursos já eram outros. Megaprojetos e recursos minerais.